A voz, mano, tava na gravação Explode, mano, salve Seu like, caralho Segura, ó É que eu passei De magão na quebrada dela Tableta e das amigas Fazendo uma festa na favela Ela nem me chamou Tá de boa, tá tranquilo Hoje o mundo girou Ela tá atrás do garoto prodigo Mas eu não te quero mais Lembra do tempo das antigas Agora eu tô de corola Pegando as suas amigas Mas eu não te quero mais Lembra do tempo das antigas Agora eu tô de meia alta Pegando as suas amigas Lembra lá do tempo da escola Quando tu não dava atenção Tava curtindo a mar Ela fazendo o meu hit Pra bombar nesse mundão Lembra lá do tempo da escola Quando tu não dava atenção Tava curtindo a mar Ela fazendo o meu hit Tipa bombar nesse mundo Não